Na cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, a Polícia Militar está fechando o cerco contra os crimes violentos. Pelo segundo dia consecutivo, houve grande apreensão de drogas com um homem que saiu de governador Voladares, né, sentido Nanuque. O Fantônio vai explicar melhor como é que foi a sua ocorrência, Fantônio, por favor. Muito bem, Nicometes. A Polícia Militar apreendeu ontem em uma ação de combate ao tráfico de drogas. Olha só o relatório aqui. Quatro barras de maconha, quase quatro quilos de maconha, papelotes com cocaína, tabletes com crack, embalagens contendo cocaína, uma mochila, um celular e o cidadão foi preso. Qual que é a história? A Polícia Militar recebeu a informação de que o cidadão estava dentro de um ônibus que saiu de governador Voladares com destino a Nanuque. Só que quando o veículo chegou, o ônibus chegou em Carlos Chagas, a Polícia Militar entrou no veículo para fazer aquela verificação, né, Nicometes. Fomos ali, olha lá, como é que vai, tudo bem? Como é que está a viagem? Tranquilo. E o cidadão começou a ficar incomodado. Os policiais perceberam o desconforto dele com a presença da polícia. Quem se incomoda com a presença da polícia? Gente, que coisa boa você ver o policial entrar dentro de um ônibus, mas o cidadão ficou incomodado. E a partir daí, os militares fizeram a verificação da situação dele. E foram até a bagagem, a mochila, e encontraram todo esse material, além de vários bilhetes de passagens para Teoflotone, para São Paulo, para o Rio, vários bilhetes. Todo esse material foi apreendido. E aí, falou, mas espera aí cidadão, como é que é essa situação aqui? Você, transportando essa droga aqui, e ele admitiu que foi contratado para fazer o transporte da droga de governador Varadares para a cidade de Nanuque, receberia a quantia de mil reais, mas aí a polícia interceptou esse transporte de drogas. Foi levado para a delegacia, junto com o material, e é mais uma ação da polícia militar de Carlos Chagas de Comedos, para tentar conter e conseguir desabastecer o mercado de drogas, tanto em Carlos Chagas como em Nanuque, nas cidades. A paz reina, em Comedos, nas cidades de Carlos Chagas e Nanuque, por conta dessas ações preventivas, contra o tráfico de drogas, onde nós falamos contra crimes de homicídio, ou tentativa de homicídio. Hoje, combate ao tráfico de drogas, não é, Comedos? É, Fão Antônio, a pessoa sai de um lugar para o outro. Ah, eu vou levar a coisa errada, vai dar tudo certo. Faz uma vez, uma hora acontece isso aí, ó. É, aí é, como o Fão Antônio diz, a polícia consegue perceber a mudança do comportamento, né, de quem está devendo alguma coisa, a pupila dilata, respiração. Diz que solta uma caatinga, a caatinga do medo. É, a polícia sabe sentir, facinho. Tem um fedendo aqui, é, fedendo medo, ó, que doideira. É, fedendo medo, é, ué. Obrigado, Fão Antônio e Peço, daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. Fão Antônio ficou sério lá, ó.